Capítulo 13 Conflito e Realidade Hoje 24 de setembro de 2015, 8 horas e 1 minuto da manhã de uma quarta-feira. O pneu do nosso caminhão furou, estamos em uma borracharia na zona norte. Depois vamos terminar um serviço no residencial Bebedouro. E depois parece que tem um serviço na rua Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver no que vai dar. Ontem almocei na casa da minha mãe, também busquei o muter na escola. Hoje estou pensativo, muitas perguntas e poucas respostas. Segunda-feira à noite roubaram a casa da minha irmã mais velha à noite. Essa noite acordei dois vezes. É complicado ser vizinho de pessoas inumanas. Pra que roubar? Pra que serve a mão de Deus? Na rua Nossa Senhora de Fátima, de fronte número 473. Agora às 16h22, tomamos dois Coca-Cola. Recolocando alguns paralelepípedos, o Zé fala o que é foda. Um tiozinho falou sobre o cigarro dizendo, primeiro você me acende e depois eu te apago. O Oswaldo fuma há mais de 50 anos, eu há mais de 20. Agora às 17h31, estou fazendo necessidades. Bosta ou merda é palavra feia, só que todas as pessoas fazem. Lembro quando eu conjuguei o verbo cagar pro meu filho. Ficou mais ou menos assim. Eu cago, tu cagas. Eles cagam, nós cagamos. Vos cagais. Eu acho que é mais ou menos assim. Por falar em bosta, eu estou cagando. Eu tenho problema de hemorroida. Às vezes sangra. A cueca fica parecendo calcinha de mulher menstruada. Por que eu te escrevendo isso? Talvez para evitar os conflitos internos. A realidade é bem incomum. Ouvi falar hoje sobre o atropelamento fatal de uma criança de dois anos. Roubaram também a cantina da escola Billy Walvers Marques. Tem alguém me ligando a cobrar. Possivelmente esperando que eu retorne a ligação. Penso que pode ser a mãe da Kimmelin. Entre as três palavras mágicas que eu tenho costume de usar. Neste caso eu uso a palavra foda-se. Minha realidade é essa. Vou tomar um banho. Talvez fazer um café e mexer um pouco no computador. Tenho alguns conflitos internos. Com o tempo vou resolvê-los. A vitime for Everiting. Tu precisando fazer um sexo. Pedir pra uma mina por o seu popo no meu pipi. No pênis pra ser mais realista. Tchau. 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 Tchau.